Música Carita Leal já está aqui comigo, bom dia! Bom dia, bom dia pra toda a nossa audiência, mais uma quarta-feira juntas e que bom né Carlinha? Ah, eu vi no teu Instagram, viu Carita? Vou aproveitar pra contar vocês pra acompanharem a Carita, porque lá ela já deu um spoiler do que ela trouxe hoje pra gente. Um trabalho sensacional da Lurdinha, que é uma artista piauiense, sensacional. Eu ontem tive o prazer de conhecer o trabalho dela e poder mostrar hoje pra vocês, pra vocês se inspirarem. Aliás, semana passada a gente mostrou que uma das opções de você que mora em casa ou apartamento alugado é esse trabalho orgânico, onde você pode escolher um espaço da sua casa, do local, e fazer esse trabalho que a Lurdinha faz, que são as pinturas orgânicas. Bora ver! Vamos ver! Prepara a tinta, pincel, fita crepe, porque hoje o quadro Casa e Decoração vai te mostrar dicas pra você se inspirar a pintar hoje mesmo. Ó, a Lurdinha é a nossa telespectadora e eu fiquei muito feliz dela ter entrado em contato com a gente pra mostrar o seu trabalho. E eu queria saber, quando tudo começou? Como foi a tua infância, os primeiros rabiscos? Bom, tudo começou desde a infância, eu já tive esse dom, né, desde pequena eu já desenhava, já pintava. O que tinha arte enchia meus olhos. Aí eu tinha arte como um hobby, né, até então comecei a fazer minhas artes, minhas pinturas profissionalmente. E qual foi o primeiro trabalho, qual foi a inspiração, onde foi que você foi buscar essa inspiração? Você gosta do trabalho orgânico, né, que a gente já viu e a gente vai já mostrar. Mas como foi que tudo começou, assim, o primeiro trabalho que você fez? O primeiro trabalho que eu fiz foi uma arte com o rosto da minha mãe, que eu me lembro que eu vi as fotografias dela. Aí eu não vou tentar fazer essa arte. Peguei, desenhei o rosto da minha mãe, ficou perfeito, mostrei pra toda a minha família, pros meus amigos. E aí todos falaram, olha, você tem um dom, você tem que botar pra frente, me incentivaram. E eu comecei, voltei pra frente. E aí na pandemia? Aí na pandemia tudo se deslanchou, né, que aí eu comecei mesmo a fazer as telas, as minhas pinturas. Porque quando era pequena eu desenhava, mas era desenho. As pinturas mesmo, cores, foi na pandemia. E daí eu comecei a fazer minhas telas, comecei a trabalhar nas paredes, nos meus potes também já. Trabalhar profissionalmente. Trabalhar profissionalmente, sim. E a gente vai mostrar o trabalho da Ludinha, que é sensacional. Ela trabalha com arte orgânica. Arte orgânica. O que mais? É, ó, tinta óleo sobre tela, também. Arte orgânica tanto nas paredes, mas também como pote, como jarros, telas. E hoje a gente sabe que tá super em alta essa arte na decoração. Então a gente vai te mostrar o trabalho da Ludinha. É uma arte bem moderna. É uma arte descontraída, mas bem moderna, que deixa o ambiente incrível. Vem ver, então. Bom, esse vaso aqui, ele é em cerâmica. Primeiramente, a gente recebe a peça natural, né? Aí eu uso tinta acrílica com tinta spray. É, e pra quem tá em casa e tá vendo a sua arte, é fácil fazer? Quem tá em casa pode tentar fazer uma pintura como essa? Sim, com certeza. Assim, pra pintar um vaso desse, é super fácil, entendeu? Vai muito da criatividade, inspirações também. Por exemplo, esse daqui, eu usei cola quente pra fazer esses detalhes aqui em alto relevo e tinta acrílica. Recebi a peça natural e fiz todo esse trabalho nesse. Esse aqui, por exemplo, ó, já tem um capricho maior, né? Isso, ele já tem mais cores com detalhes em dourado, que é super tendência agora o dourado, com cores mais vivas. E ele é um estilo cilindro mais alto. Que essa arte aqui pode ser tanto nesse estilo, também como nas paredes, como em telas. E aí tem uma outra forma de dar uma repaginada no vaso, que... Esse daí, ele já é uma arte mais rústica. Com floral também, que esse tipo de trabalho floral, ele é arte orgânica também. Ó, esse trabalho aqui, aqui são mandalas que você encontra no Pote Velho, por exemplo. E aí ela deu uma temática pra mandala, né? Sim, com certeza. Essa daqui também, ela é uma pintura acrílica. Ela é inspirada no sertão nordestino, só que um sertão mais colorido, que eu usei também tinta acrílica, coloquei bastante cores e ficou essa linda arte. E esse daqui, ela é óleo sobre tela, que já é um trabalho mais realista, de uma negra. Ela é toda pintura óleo. Ludinha, pra quem tá em casa e quer começar a rabiscar, começar a pintar, por onde eu começo? O que que eu compro? Sim, o principal, vou falar aqui dos materiais que eu uso. O principal são as tintas acrílicas, que são essas, que ela é tanto pra cerâmica, como pra madeira, como pra parede. Tem também essas aqui, que são as tintas spray, que é pra finalização, pra dar uma definição melhor na arte. Vou ter os pincéis também, que tem os pincéis de traço, tem os pincéis de preenchimento. E esse material que a gente mostrou, dá pra fazer essa arte aqui, por exemplo? Sim, com certeza. Essa arte aqui, ela foi toda feita com tinta acrílica e spray também. E essa arte aqui, ela é uma arte orgânica. Ai, Ludinha, parabéns pelo seu trabalho lindo. Você viu a quantidade de possibilidades, as possibilidades que a pintura dá pra você fazer, né? Perfeito. Um abraço pra Ludinha, pro Coronel Evandro, que é o esposo dela, que é o maior fã. Eu sei que o Artuzinho é seu fã, assim como o Silas também, e o Coronel Evandro é o maior fã da Ludinha. É fã do trabalho dela. Que bom, é ótimo quando a gente tem marido que apoia a gente, sabe o que a gente faz, né? Que bom, é ótimo quando a gente tem marido que apoia a gente, sabe o que a gente faz, né?